Olá, meu aluno, tudo bem? Mais uma aula do nosso laboratório de redação. Professor Werling aqui e hoje nós vamos trabalhar uma temática um pouco diferente. Mas antes, vamos recapitular o que falamos na nossa última aula. Na última aula, analisamos o texto de uma aluna, Natália, falamos sobre o caderno de redação, como ler aquele caderno, como pegar alguns trechos, como você melhorar as ideias ali, como você caminhar o seu texto com base no texto de apoio. Falamos a estratégia que ela utilizou um pouquinho diferenciada na introdução. Trabalhamos aspectos voltados para o desenvolvimento. Tópico frasal, fundamentação, beleza? E falamos dos cinco elementos da conclusão. Professor, sempre vamos recapitular essas ideias? Sim, você precisa ter isso na sua mente. Olha, redação, contextualização, tema e tese, antecipação argumentativa. Tópico frasal, aí pensa aí, pensa aí, fundamentação, pensa aí, reflexão crítica. Aí pensa aí na conclusão, retomada, se você quiser, cinco elementos, meio, detalhamento, agente, ação, ok? E nós temos a finalidade e o fechamento do seu texto. Bacana! Pensou nisso aí, você vai começar a entender mais a redação. Você precisa analisar os seus textos dessa forma. Por que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos mostrar alguns erros na competência 1. O que é a competência 1? Como eu disse na última aula, não trabalharei gramática com vocês, né? Mas vou mostrar como que os candidatos e os textos que eu vou mostrar aqui, queridos, são textos que eu retirei literalmente do caderno do INEP, ok? Então, por isso que vai ter alguns com erros de concordância ou erros de escrita, mas eu vou mostrar a vocês o motivo porque eu coloquei ali, beleza? Então, nós vamos mostrar como que é a dinâmica da avaliação, os principais erros e quatro dicas para você melhorar o seu desempenho, leitura, questão da escrita e tal. Então, o que eu estou utilizando? Eu falei com vocês nas nossas primeiras aulas desse material de leitura, que é o caderno, né? Enem, redações 2019. Lembra que eu falei com você, meu aluno, que o INEP, pela primeira vez liberou esse caderno, que até então era apenas para quem ia corrigir o seu texto? Sim, ele liberou. É um ótimo material disponível no site do INEP, beleza? Para você ter a noção. Então, faça a leitura daquele texto. Nós não conseguimos em uma aula destrinchar, falar tudo para você o que está escrito ali, mas vou mostrar os principais caminhos e já deixo essa atividade para vocês realizar essa leitura em casa. Ok? Olha lá, o que está escrito? Tudo o que eu estou falando com vocês agora não são para os alunos, mas ele está pedindo ao candidato, ele está falando isso para o corretor. Olha, o que a competência 1 fala? Avalie o domínio que os participantes desse exame apresentam, né, em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. É simplesmente isso. Essa primeira parte, eu vou falar, você sabe escrever? Prova. E a partir dali, ele vai contabilizar os erros. Ok? Então, a escrita formal, você já deve ter ido em uma aula, você já deve ter estudado algo voltado para variação linguística, a escrita formal, ela está dentro desse conteúdo. Ela não aceita o quê? É, né, toda hora o é, é, e, 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 toda hora. Então, a escrita formal, ela não vai aceitar, ela não aceita de forma alguma o aí, aí, né, não tem como, o daí, o então. Professor, calma aí. Mas o então e o e, eu posso usar no meu texto? Sim, mas não com marcas de oralidade. E, é, e, é, ou o então. Todo momento, então, 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 lembra quando você fazia suas narrativas lá no ensino fundamental? Eu, particularmente, às vezes ia fazer, aí o tio saiu, aí ele pegou a bola, aí, aí a pessoa, é, não usa mais o aí não, e eu, e então, e então, e eu comecei a usar o então. Por quê? É a marca da oralidade que está dentro do texto. Na sua redação, você precisa evitar, você precisa evitar tais erros, ok? Então, só para mostrar a vocês ali, olha, o que está escrito, olha, que você precisa fazer, né, a partir da leitura dos textos motivadores, é um exemplo aqui, que é aquele comando de questão. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija, escreva, né, um texto dissertativo, argumentativo, em modalidade da língua portuguesa, na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como assim, professor, na modalidade escrita formal, como que eu vou trabalhar nesse aspecto? Primeiro, nós temos a modalidade a oral, língua oral, que estou falando com vocês, e a escrita. Então, ele especifica, você precisa escrever. Mas de qual forma? Qual jeito? De um jeito formal, jeito culto, diferente daquilo que nós usamos no coloquialismo. Ok, meu aluno? Então, vamos lá. Aí, dá para vocês um gráfico, uma matriz de referência da competência 1. Tudo isso aí, do 0 ao 5, vai ter a sua avaliação. Vou ler apenas dois para vocês. Pelo amor de Deus, olha esse 0. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Professor, ocorreu casos assim? Pode ocorrer. Às vezes, o aluno quer fazer a redação por brincadeira, faz de qualquer jeito. Ele vai demonstrar desconhecimento. Ele vai tomar 0 nessa modalidade. Então, vamos ver a última competência. É aquela que você, meu aluno, você precisa focar. Aqui, ó. Demonstra. Eu só vou ali, ó. Excelente domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Parou por aí. Professor, será que eu vou ser capaz? Sim. Pelas estratégias que nós estamos trabalhando aqui no curso, você precisa focar isso aí. Mostrar para o seu corretor um excelente... Nem vou ler os demais. O que me preocupa é o 0 e o que eu quero é o 5. É a matriz de referência que eu vou buscar para vocês. E vocês precisam buscar isso também. Juntos, nós vamos conseguir. Ok, meus alunos? Vamos continuar, então. Olha a página 9. Página 9 desse livro, desse material que eu estou trabalhando com vocês. E eu resolvi contra o C, contra o V para vocês. Olha lá. Olha o que eles falam para os corretores. Nós estamos sabendo agora o segredo dos corretores. Diante de tantas possibilidades, faz-se necessário que objetivemos a correção desses textos. De modo a garantir que dois avaliadores, ao atribuírem notas a uma mesma redação... Então, quantos avaliadores vão corrigir a sua redação? Dois. Atribuam a mesma nota. É isso mesmo. Para que não haja aquela diferença. Às vezes, um te deu 80, outro te deu 200. Como assim, professor? Isso não vai acontecer. Então, para acontecer isso, eles falam... Essa objetivação começa pela divisão da avaliação da competência 1. Vai ser em dois momentos. Professor, eu não sabia disso. Sim, ela vai ser em dois momentos, a competência 1. O primeiro momento vai buscar o quê, meu aluno? A estrutura sintática. E no segundo momento, os desvios. Ortografia, acentuação. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, você precisa ficar ligado com isso aí. Então, se você está com... Ah, o que eu preciso estudar aí? Não, professor. Estrutura sintática. Pesquise sobre formação de frase, oração, períodos. Ok? Como que usa ali para melhorar o seu texto. Nós vamos ter aula relativa a isso aí. Mas eu preciso, meu aluno, que você tenha um conhecimento prévio. E eu sei que você vai estudar para isso. E já tem esse conhecimento também. Primeiro aspecto que está na estrutura sintática. Para um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que eu vou deixar os erros ali? Porque, nesse momento, eu não estou olhando erros de ortografia. Às vezes, o cara errou ali, escreveu com S, não colocou um S ou alguma coisa. Mas eu estou analisando a estrutura sintática. Vai ter ali ausência de vírgulas. Vai ter ali ausência de pontuações, né? As vírgulas, enfim, enfim. O que eu quero que você analise, meu aluno, neste momento, é o que ele chama de truncamento sintático. Truncamento sintático, isso mesmo. Olha esse texto. Olha esse fragmento. Peguei de lá também. Olha lá. Outro aspecto significativo foi a autorização para o aumento das dívidas de vários estados. Essa aí foi a oração principal. Cujas condições financeiras e administrativas. Ponto. Ué. Professor, aconteceu ali uma falha no entendimento. Eu não entendi, mais ou menos, o que o texto está dizendo. É isso que é o truncamento. Há uma falha interpretativa. Há uma quebra ali. Eu não estou entendendo. O aluno, às vezes, fica na sua mente e você esquece de colocar. A ausência, também, das ideias. Mais ou menos, poderia ser dessa forma. Olha, uma correção. Outro aspecto significativo foi a autorização para o aumento das dívidas de vários estados, cujas condições financeiras e administrativas são adequadas para acelerar suas próprias obras e de infraestrutura. Percebam que aquele outro texto, voltando, ele faltava algo que eles chamam de truncamento sintático. Eu preciso saber essas romenclaturas? Não. Você precisa saber que o seu texto precisa estar completo. E você precisa ler e cuidado com a leitura de vício. Às vezes, você está lendo alguma coisa ali e passa o erro. Tome muito cuidado com isso. É por isso, meu aluno, que eu sempre falo com vocês o seguinte. Vai fazer a redação. Uma estratégia que alguns alunos vão utilizar é essa. Você faz a redação primeiro. Não é uma regra. É uma estratégia. Você faz a redação primeiro. Vai fazer as questões. Aí você vai dominar o seu tempo ali. E depois, por último, você faz a leitura do texto novamente. Aí você vai ver se está acontecendo truncamento sintático. Se porventura você esqueceu uma ideia ou outra. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Peguei também do manual do Enem. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos que, de muitas vezes, perigosos e não adequados para os menores. Calma aí. Que, de muitas vezes, perigosos e não adequados para os menores. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Oi? Professor, não entendi. Vamos ler novamente? Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Que, de muitas vezes, perigosos e não adequados para os menores. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Olha o problema aí. Então, vocês perceberam que, nesse exemplo, falta uma fluidez das ideias. Você não conseguiu compreender o que o candidato quis dizer. Tanto que o Inep nem corrigiu no manual do corretor. Porque não tinha como. Como que eu vou melhorar isso? Agora, olha esse aqui. Perceba esse primeiro texto e o segundo. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados. Pois, há falta de conhecimento sobre os métodos. Beleza. Mas perceba que ele fechou o período ali quando ele disse pois. Fechou ali, dados, ponto, pois. Ele fechou a primeira ideia. Só que essa ideia foi realmente fechada, foi finalizada ou aconteceu um erro ali? Aconteceu um erro. Porque o pois, a falta de crescimento sobre os métodos, tem ainda ligação com a primeira sequência que ele falou dos usuários da internet. Ali teve uma falha de estrutura sintática. Então, olha ali que nós temos ali, mais ou menos poderia ser dessa forma. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois há falta de conhecimento sobre os métodos e continua o texto. Lembrando que esses exemplos que estou apresentando para vocês não são exemplos do professor Werling. Simplesmente, eu peguei lá do material que eu pedi a vocês para fazer a leitura, estou apresentando aí. Então, perceba como que é um material muito bacana para você identificar realmente como que é essa competência, o que ela vai cobrar. Olha esse texto aqui. Retirado também do manual. Vou chegar mais perto. Olha lá. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar, usa em um simples aparelho. Perceba que a gente tem uma certa dificuldade de leitura celular. Repetindo, olha, o comportamento das pessoas que usam a internet é simplesmente, olha ali, um... Simplesmente de amor. Eu queria que vocês estivessem aqui para fazer a leitura para mim. Você vê como que é complicado. Ah, professor, eu estou entendendo. Meu amigo, se você está entendendo perfeitamente, tome muito cuidado, porque pode ser que você esteja escrevendo assim. Então, olha, realmente, agora mudou a opinião, né? Tenho certeza. Não, professor, tem um erro ali. Ele usou tudo em um período, não tem pontuação, não tem nada. Fora os erros de ortografia, fora os erros de concordância, mas a questão, né, voltado para as orações. Por quê? Que parte é essa que é avaliada, ó? Justa posição de orações ou períodos. Coloca somente nenhum. Está começando aí no comportamento e termina lá em proporção. Isso tudo aí não tem tempo para respirar, porque não há vírgulas, há ausência de vírgulas. Não tem tempo para você pensar numa ideia, porque não tem pontuação. E onde está esse X aí em roxo, deveria ter parado e começar uma nova ideia. Se você conseguir ler, meu aluno, parabéns. Mas perceba que, às vezes, nós podemos cometer um erro desse na sua redação. Justa posição é juntar os textos e não pensar na fluidez dele. Então, como poderia, mais ou menos, se tornar esse texto? Também o fragmento que eu retirei do manual. Perceba que eles não mudaram ali, queridos, as palavras que estavam erradas, falta ali em alguns aspectos, nem o sentido. Mas nós estamos trabalhando a estrutura, a questão da pontuação, da justaposição das orações. O nosso foco é trabalhar isso aí. Nós vamos trabalhar a ortografia ainda. Mas olha lá, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Ponto. Aí, agora, deu para entender mais ou menos. Não é coerente, mas deu para entender a ideia da competência 1. Lembrando, nós estamos trabalhando a competência 1. Não quero saber o que ela escreveu, mas como ela escreveu. Por usar. Professor, usar não, sim. Estaria correto dessa forma que você está pensando. Só que ele resolveu mostrar da forma que o aluno aplicou, da forma que o candidato escreveu nessa prova. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos. Com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Nossa, professor, tem muita coisa errada. Sim, gente, tem outras coisas erradas. Mas eu quero mostrar para vocês que ele conseguiu separar as orações ali. Então, ele coloca ali os períodos. Então, ele vai lá. O primeiro período vai do comportamento até o amor. Perceba aí que vai do comportamento até o amor. E depois, no segundo período, vai por usar até o mundo. Não estou focando na ortografia, mas só na formação ali dos períodos das orações. Ou poderia esse novo modelo, esse outro aí. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. E por usar um simples aparelho celular. Ponto. Ela tem o mundo em suas mãos. Com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Professor, ela perderia o ponto em torno da competência 1, na competência E. Ela perderia o ponto em várias competências. Mas eu estou mostrando para vocês aí, basicamente, esse erro da justaposição. De não separar as orações ali. Ok, queridos? A outra coisa que nós temos também é o excesso, duplicação ou ausência de palavras. Olha lá. Percebam esse texto. Muitos garotinhos, muitos garotinhos já são bastante famosinhos. Pelas, as, redes... Calma aí. Já parei por aí. Professor, mas muitos garotinhos... Não quero discutir isso com vocês, que faz parte de outra competência. Você precisa identificar agora a competência de número 1, avaliação na parte sintática. Olha lá. A repetição do artigo as em pelas, as, redes, caracteriza uma falha de estrutura sintática. Por excesso. Haja vista que já existe o artigo na contração pelas, que é a preposição por, mais o artigo as. Então, não necessariamente... Ele não precisava, ele não podia ter colocado o as. Pelas, as, redes. Ok? Professor, mas tem outros erros. Eu sei, meu aluno. Mas eu quero mostrar pra vocês esse erro que também vai ser penalizado. Percebam? Então, o corretor vai olhar, olha, ele errou ali e vai contabilizar. Outro erro que nós temos também é a duplicação. O que é o erro da duplicação? É isso mesmo. Olha lá o que você pensa. Colocar a palavra repetida. Constantemente ocorre isso. Quando você escreve no Word, ele vai lá e, né? E, ó, se duplicou a palavra. Tanto que quando eu for jogar isso no slide, ele começou a acusar essas duas palavras ali que foram repetidas. Ok? Mas olha lá, ó. Tal manipulação é exercida por sistemas de algoritmos que filtram, seleciona e omite conteúdos, conteúdos de acordo. Isso ocorre constantemente. Principalmente, às vezes, a sua mente tá tão cansada e você acaba escrevendo duas palavras. Tome muito cuidado com esse processo de duplicação porque você será penalizado. E esse candidato foi penalizado. Professor, sim. Sim, porque esse é o manual. Então, ele fala, corretor, se o aluno fazer isso... Poxa, professor, mas ele só aumentou uma palavra. Mas é um erro. Falta de atenção. E a outra ali, ó, é ausência. Ausência de palavras. Tal manipulação é por sistema... Opa! Tal manipulação é por sistema de algoritmos? Como assim? Faltou uma palavra ali. No caso ali, é exercida por sistemas. Beleza? Então, ausência de palavras, né? Ai, comi uma palavra aqui, prof, desculpa. Isso aí, eles vão contabilizar como um erro. Eles vão contabilizar como um erro e você vai perder ponto. Tá bom, meu aluno? Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar pra vocês agora essa tabela chamada desvios gramaticais. Peguei essa tabela também lá do manual de redação. O que ele vai classificar como desvio? Mostrei pra vocês algumas penalizações que você pode sofrer de acordo com os seus erros da parte sintática. Vou mostrar pra vocês alguns desvios. Se liga ali, ó, de conversões da escrita. Acentuação, ortografia, maiúscula e minúscula, separação das sílabas, né? Às vezes você quer mudar ali o período e aquela palavra vai ficar lá no finalzinho do texto. Como que eu separo as sílabas? Eu aprendi lá na quarta série e eu esqueci. Se você errar, vai ser penalizado. A questão gramatical também, regência, concordância. Tudo isso aí, queridos. É bacana você pegar esses tópicos e pesquisar. Vai no YouTube, pesquisa aula de gramática voltado para isso. Beleza? Escolha de registro, né? Marcas de oralidade. Aí, né? Aí, né? E escolha vocabular. Ou seja, escolhas imprecisas. Às vezes o cara colocou uma palavra lá, destarte, pá! Mas não sabe nem o que significa. Urge, pá! Mas qual é o significado? Será que realmente essa palavra teve coerência com a ideia que você colocou? Não teve. Então, você vai ter que ser penalizado nessa parte aí. Escolha vocabular. Beleza? Olha esse aqui. A questão da acentuação. Nós temos as regras. Nós vamos mostrar para você como que aconteceu. Olha. Olha o que ele colocou ali nos erros de acentuação. A maior rede de manipulação que influencia... Opa! Ao acentuar a forma verbal influência, o participante comete um desvio. O correto seria... A maior rede de manipulação que influencia principalmente o comportamento humano é a internet. Então, sim, professor, eles vão sair contando. Sim, eles vão contar esses erros e você vai ser penalizado. Tome muito cuidado com isso. A outra coisa que nós temos aqui também é a ortografia. Percebam que nessa ortografia aí, ele escreveu pobrema. Ele escreveu tivéssemos. Olha lá a questão do C ali. Ele escreveu ali ignorância. Professor, e a letra feia? Amigo, letra feia, né? Ah, letra, essas questões. A única coisa... Eu não coloquei para vocês, mas o Ineb fala o seguinte. A única coisa que você vai ser penalizado, seu texto nem vai ser corrigido se sua letra for ilegível. Eles não vão corrigir o seu texto. Mas nessa questão aí, o corretor vai ter que olhar, vai ter que, né? Olha, acho que ele escreveu isso e coisa e tal. E vai começar a analisar o seu texto. Obviamente, isso vai ser penalizado. É por isso que eu falo, vamos treinar a escrita, escrever pausadamente. Ah, eu tenho uma letra muito feia. Então, escreva um texto, pede alguém para ler. E que aquela pessoa vai ter a noção. Realmente, você precisa mudar essa letra, essa parte, essa vogal não está ficando legal. Então, você precisa trabalhar isso aí nessa questão da ortografia. Uma outra questão que é muito interessante colocar para vocês é a questão das maiúsculas ou minúsculas. Alguns alunos gostam de escrever sempre, vou falar em caixa alta. Tudo com o maiúsculo. Tome muito cuidado, porque eles vão penalizar e vão mostrar desvio. A ausência de uma letra maiúscula ou a presença de uma minúscula onde não deveria vai ser considerado um desvio. Ou seja, períodos iniciados com letras minúsculas. Aí você vai começar lá a frase, atualmente começa com letra minúscula. Nomes de pessoas grafadas com inicial minúscula. Nomes de países com inicial minúscula. Ou também, às vezes, tudo com maiúsculo. Sim. Aí ele não vai conseguir identificar, meu caro aluno. Se sua letra, a pessoa escreve sempre em caixa alta. Então, comece a analisar. Então, se eu sempre escrevo em caixa alta, quando eu for usar o nome de um país, um nome próprio, né? Na verdade, iniciar uma frase, uma oração, aumenta um pouquinho aí a sua letra. Você vai precisar trabalhar com isso. Olha esse exemplo. Percebam que está errado na ortografia, mas eu quero mostrar para vocês a questão da maiúscula e minúscula. Olha o que o candidato fez ali, ó. No entanto, e depois ele usou o em passe. Percebam que ele usou, no entanto, o E dele está ali como se fosse um maiúsculo. E a palavra em passe, embora está corretamente, ele apresentou um E minúsculo. Como assim, professor? Como assim, professor? O que você quer dizer? Se o candidato usasse o em tanto, o em passe e outras palavras começando com o E daquela forma maiúscula, eles iam entender o seguinte. Olha, é o jeito que ele escreve, não foi um erro. Mas ali ele mostrou dois tipos de E. Ele apresentou o E com maiúsculo no em tanto e o E minúsculo no em passe. Acontece errado porque ele começou, no entanto, com letra maiúscula e não é um nome próprio. Vai ser penalizado. Poxa, professor, mas como assim? Vai ser penalizado. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua letra. Você não pode fazer um ar de forma, fazer um ar cocevo. Comece a trabalhar isso no seu texto. Dá uma analisada do seu texto. Ok? Usa, vê se sua letra começa de um jeito e está terminando de outro. Beleza? E, obviamente, sempre identificar as maiúsculas com as minúsculas. O outro erro que geralmente ocorre com os alunos é esse aqui. Separação silábica. O que é separação silábica? Ali, olha o erro ali. Quando ele coloca ampliação, separou o P, L e colocou o I. Ok? Nós temos outros erros, mas eu estou mostrando. Nossa, professor, ocorre isso? Sim. Às vezes você está escrevendo ali na pressa, no cansaço, na pressão. Você dá esse vacilo. Então tome muito cuidado porque isso vai ser considerado um desvio. Outro exemplo que nós temos também da questão dos desvios gramaticais. Os desvios da gramática. Principalmente voltado para a regência. Lembra aquela aula de regência que você não valorizou? Eu sei que você valorizou, meu aluno. Mas você precisa retomar os conhecimentos da aula de regência. Olha o que ele faz ali. Olha, outras pessoas usam a internet para assistir séries. Opa! O verbo assistir, com o sentido de ver, ouvir, é transitivo e indireto. Logo, exige a preposição A. Professor, eles vão cobrar isso na minha redação? Vão cobrar e vão penalizar. Olha lá. Assim é um desvio. E ele vai contando desvio, desvio, desvio. Da mesma forma, galera, que eles contam lá as cinco competências, aqui ele vai cobrar os desvios existentes dentro do seu texto. E o desvio da escolha de registro. A questão do falar. Olha lá. O mundo hoje está muito... Opa! O mundo hoje está muito violento. Esse tá sai constantemente da nossa fala. Eu, dando aula hoje com o professor de língua portuguesa, falei tá com porção de vezes, tá? Só que, na escrita, eu preciso olhar e modificar. Olha o outro ali, as pessoas estão, vão, até mesmo a ideia do aí que nós falamos no início. Professor, como que eu posso melhorar e não praticar esses erros? Vou mostrar pra vocês algumas estratégias. Primeiro, você tem que ter o hábito de leitura. Precisa ler. Vai lendo, lendo a todo momento, porque leitura e escrita, elas vão se completar, gente. Quando você lê bastante, você vai aprendendo novos vocabulários, você vai internizar, vai colocar dentro da sua mente outras palavras, outras estratégias argumentativas, o seu conhecimento de mundo, principalmente voltado para a fundamentação, vai melhorar. Então, precisa sempre ler, ler e ler. Ok? Ler também gramática. Por que ler livros de gramática? Vai melhorar o seu vocabulário. Ah, professor, e o que eu preciso fazer mais? Ali, treinar e saber aonde está a sua dificuldade. Treine e saiba identificar as suas dificuldades. Sim, você sabe quais são as suas dificuldades, professor? A minha dificuldade é crase. Então, vai estudar crase. Ah, a minha dificuldade, professor, é regência. Vai estudar regência. Você precisa ser coerente, sincero. Olha, eu tenho um erro, eu tenho esse erro, eu preciso cuidar. Então, comece a treinar a redação e pegar os feedbacks dos seus professores. Às vezes, o professor falou, você está errando nisso, você está errando naquilo. Então, ele apontou um erro. Ah, eu não estou tendo condição, meu professor não tem condição de corrigir todas as redações. Troca as redações dos seus amigos. Lembra que nós falamos no início? Escreve uma redação. Manda por e-mail, pelo WhatsApp. Manda para o seu amigo. E ele faz a mesma coisa e ali vocês vão começar a trabalhar essa leitura de redação. Olha, você precisa também, queridos, gramática. Eu vou ser sincero para vocês. Gramática não é tão... Ah, gramática. Vou ter uma aula de gramática, gramática, gramática. Que legal. Às vezes, ela acaba sendo cansativa. Você pegar um livro de gramática, começar a estudar ali, então dá até mesmo sono. Mas o YouTube, esse canal, tem vários vídeos, bons vídeos sobre isso. Nosso curso também nós vamos trabalhar, mas você precisa sempre ir além. Se eu passei 30 minutos de aula, você tem que buscar outras e outras e outras para melhorar o seu vocabulário. Porque às vezes tem o meu método. Ah, não consegui entender como é o método do professor Wellen, mas eu entendi como é o método do professor fulano de tal. Ótimo, é isso. A internet está aí. Nós temos outros livros. Até mesmo o seu amigo, às vezes, tem um domínio a mais do que você na questão da escrita. Pede o auxílio para corrigir o seu texto. Ah, você errou aqui. Ah, mas como é que é? Como que é certo isso? E a gente vai melhorando o nosso desenvolvimento. E, por último, assumir o papel de corretor. Isso é legal. Assumir mesmo. Lembra que eu falei com vocês que o corretor vai procurar ali, ó, a sincompetência. Vai procurar ali se você fundamentou o seu texto e assim sucessivamente. Você precisa fazer isso nos textos, em outros textos. Então, é muito legal você colocar, ó, amigos, meus colegas, eu vou corrigir suas redações. Ah, mas você é professor? Não, mas eu sei todas as estratégias. Então, você começa a corrigir. Quando você vai corrigindo os erros, você vai vendo o erro do outro e não vai cometendo o mesmo erro. Ou corrigir sua própria redação, que isso é o bacana. Beleza, meu aluno. Então, na competência 1, nós não esgotamos todo o manual. Mas eu mostrei para vocês algumas coisas. Mostrei como trabalha a dinâmica de avaliação, os principais erros cometidos pelos candidatos e algumas dicas para melhorar o seu desempenho. Professor, o que nós vamos estudar a partir de agora? O eixo temático saúde. Nós vamos começar com uma gama de atividades voltadas para a saúde. Vamos falar dos desafios da saúde pública, sedentarismo, a questão da estética, né? O Brasil no combate às epidemias e também às pandemias. A doação de órgãos no Brasil, um tema muito pertinente. Covid e um tema muito sério. Nós precisamos trabalhar, não podemos acreditar como um tabu, levar como um tabu. É falar sobre depressão e seus impactos na sociedade. Pode ficar super tranquilo, meu aluno, que essa última aula sobre depressão não é o nosso foco aqui, ocasionar algum mal em sua vida. Não é isso. Mas é mostrar se cair um vestibular, já caiu nos vestibulares, né? Vestibulares das faculdades particulares. Se cair, você saber trabalhar como argumentar de uma forma mais tranquila. Beleza? Então, meus queridos, agradeço a participação de vocês e aguardo até a próxima aula, como vamos entrar no mundo da saúde. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho